Pode me intimidar o quanto quiser. Eu vou descobrir o que aconteceu com ele, quer você queira ou não. Então eu tenho apenas um pedido. Diga oi pra minha nona. Pugelo. Eu não vou dizer nada, eu não vi nada. Nunca mais vai ver. Por favor, não, não. Você tá bravo comigo por causa do tapete, eu tenho vários outros. Paizinho, é hora da dança. Ah, você prometeu. Ninguém no gelo no meu casamento. Eu sei disso, meu bem, mas é necessário. Joga. Não, não, não. Peraí. É a coelhinha que salvou a minha vida ontem. Tá rosquinha gigante. Essa é a coelha? É. Oi. Oi. Arrasou no vestido? Obrigada. Solta os dois. Você salvou minha filha. Vou ajudar a achar a lombra. Vou usar seu exemplo e passar adiante. Uai, seu app de vídeos curtos.